e nós estamos vendo aí o estado do Espírito Santo sendo duramente castigado pelas chuvas. Aliás, é um problema que está ocorrendo também no Acre. Acre que está enfrentando problemas relacionados à pandemia, relacionados à dengue, um colapso total de sistema de saúde e ainda com enchentes. Mas temos essa situação também no Espírito Santo. Quase 800 pessoas estão fora de casa em função dos temporais. E nós vamos falar sobre isso agora com o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, do Espírito Santo, o Coronel André Silva. Coronel, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bem, Coronel, como é que está a situação agora no Espírito Santo? De ontem para hoje houve uma diminuição substancial dos índices, né? E a situação tende a melhorar até amanhã, mais ou menos, né? Porém, a gente tem uma previsão de retorno das chuvas daqui a dois dias. Agora é o momento da gente, junto com os municípios, fazer a avaliação de danos, porque algumas estradas vicinais foram interrompidas, né? E ficou difícil o acesso ao interior desses municípios. Então, esses dados que a gente tem no relatório consolidado, tendem a variar muito por conta dessa tardia chegada ao interior dos municípios. É, quem está nos acompanhando em vídeo pode ver as imagens da força das águas mesmo. E a previsão, então, é que a situação possa se repetir com mais chuvas? Sim, logicamente que não nessa intensidade, mas existe uma previsão de chuva a partir de amanhã à noite, e mais na parte sul do nosso estado. E foi a parte que mais sofreu com essas chuvas mais fortes na semana retrasada, até a semana passada. Agora, e como está sendo feito o atendimento, né? Porque teve socorro, hoje eu falei, quase 800 pessoas fora de casa, num momento complicadíssimo, porque tem o agravante da pandemia, não é? Exatamente, né? São dois desastres, um de forma muito sui gênesis, que é a pandemia, a gente tem que lidar com ela ainda, e concomitante a ela veio ver esse período de chuvas fortes no interior do nosso estado. A gente queria reforçar que esse número de 700 pessoas mais ou menos afetadas, grande parte foi um número de desalojados em apenas um município. Esse número, como eu falei, tende a variar muito, e o que a gente está levantando é que esse número, especificamente em Bom Jesus do Norte, de 650 pessoas desalojadas, tende a diminuir em Bom Jesus. Mas existe a possibilidade de aumentar nos outros municípios. Então, são dados muito imprecisos ainda, porque nesse primeiro momento é atenção total em assistir as pessoas que sofreram com esse desastre. Agora a gente está passando para uma parte menos complicada, mas também com uma certa dificuldade, que é a avaliação dos danos causados por esse desastre. Inclusive pela dificuldade de acesso aos municípios, nós estamos vendo estradas interrompidas, além das casas que foram moradias danificadas, a inundação, os rios também que saíram aí do leito, uma situação bastante difícil, mas tem essa dificuldade de acesso. Sim, existe essa dificuldade de acesso. Todas as equipes da gente estão no interior, nós deslocamos duas equipes da central para lá, além das regionais. Fora a Defesa Civil Estadual, nós também contamos com todas as guarnições do Corpo de Bombeiros atuando nesses municípios que foram atingidos por essas chuvas. Então, acho que até amanhã a gente vai ter um número mais consolidado, mais concreto, para a gente dimensionar o tamanho desse desastre. O que nos causa surpresa é que esse volume de chuva acarretou um dano muito pequeno em relação a desalojados, desabrigados, feridos e mortos. Então, nós só temos desalojados e desabrigados, inclusive desabrigados num número muito pequeno. Desabrigados são pessoas que necessitam de auxílio do Estado, do município e estão em abrigos temporários. E desalojados são pessoas que sofreram com a chuva, teve uma dificuldade de residir naquele local e foram acolhidos por parentes, vizinhos e colegas. Agora, tem alguma coordenação nacional para a ajuda dessas pessoas? Como é que está sendo feito o alojamento? Bom, como eu falei, nós temos aproximadamente 40 pessoas desabrigadas, estão em abrigos públicos municipais e estão sendo assistidas pelo município. A gente tem a Lei Federal 1208, onde estruturou o Sistema Nacional de Defesa Civil. O município tem a obrigação e a responsabilidade dessa assistência primária. Não havendo capacidade de suportar essa assistência, o Estado entra de forma complementar e, exaurindo a capacidade do Estado, a União entra de forma suplementar. Então, a gente está numa fase ainda em que os municípios aguentam, suportam essa demanda. Nós recebemos, de alguns municípios, solicitação de apoio para as máquinas e reconstrução de pontes. Então, as equipes que a gente tem no interior já estão fazendo esse levantamento para saber se é cabível essa solicitação e se é cabível também, dentro da capacidade orçamentária do Estado, a gente suprir. O que eu afirmo é que a assistência humanitária a gente está completamente pronto para ajudar os municípios que, porventura, necessitem de ajudas do Estado. A gente já está também com processos de serviços de forma emergencial para a contratação de horas máquina. Isso é um trabalho de forma articulada que a gente mantém no Estado. Então, tem duas secretarias já trabalhando isso aí, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a Secretaria de Agricultura. Então, eles já estão com esse processo bem adiantado. Faltando apenas chegar a essa informação oficial dos municípios e bater nessa necessidade com as vistorias que a gente já está realizando em campo. Perfeito. Nós ouvimos o Coronel André Silva, que é Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo. Coronel, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde.